Então, agora vamos continuar, aliás, com o teorema de Bernstein, quer dizer, com versões dos teoremas inversos. É só para lembrar, nós provamos que o teorema 1, a última vez, se f é contínua e duas vezes piperiódica e f pertence a Lipschitz alfa, com alfa entre 0 e 1. Ah, desculpe, desculpe, desculpe. Não, 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 não. E, nós provamos isso. E, para algum alfa entre 0 e 1, nós temos que a melhor aproximação, as melhores aproximações da função são limitadas por constante, que não depende de n e de alfa, n menos alfa, isso é para todo n natural. Então, a f pertence a Lipschitz alfa. mencionamos que essa é a versão mais simples do teorema de Bernstein, e agora vamos provar uma outra versão, algumas outras versões um pouquinho mais sofisticadas, que tratam de suavidade também da função que nós aproximamos. Então, o primeiro teorema de hoje, mas que nós vamos chamar de teorema 2, é o seguinte, para toda função f que é contínua e duas vezes pi periódico, e para todo n natural, temos ômega f 1 sobre n é menor ou igual que constante sobre n soma k de 0 até n e k de f onde c é uma constante positiva que não depende nem de f nem de n. Então, essa é muitas vezes esse é o teorema que é chamado teorema de Bernstein de verdade, ele é o teorema verdadeiramente inverso, então, ele mostra que o módulo de continuidade de qualquer função contínua é limitado pela soma das melhores aproximações por polinômios trigonométricos, e aqui a ordem é um sobre n. Eu vou deixar aqui esse espaço porque nós vamos formular mais alguns teoremas e vamos provar esse teorema e essencialmente todos os teoremas inversos, o espírito da demonstração é semelhante àquilo que nós fizemos a última vez, só que se usam argumentos um pouquinho mais sofisticados. Então, antes de começarmos a prova, vamos lembrar algumas propriedades, vamos simplesmente escrever algumas propriedades adicionais propriedades de ômega f delta que nós não mencionamos na época, mas que são óbvios essas propriedades que são de fato triviais, mas nós vamos usar que ômega f mais g delta é menor ou igual a ômega f delta mais ômega g delta isso para quaisquer duas funções, isso é óbvio pela própria definição, o supremo para a soma pode ser atendido em lugares diferentes, portanto, nós temos essa desigualdade simples e trivial e a segunda que nós vamos usar é que eu vou escrever mais uma, não sei se vamos precisar, mas deixa escrever ela duas vezes a norma de f isso segue por um argumento que nós mencionamos lá no começo desse curso que o melhor aproximador não pode ser não pode ter distância duas vezes maior que a norma então essa é uma desigualdade também simples e a terceira é que ômega f delta é menor ou igual que delta vezes a norma da primeira derivada caso se f pertence a c1 menos pip isso também segue imediatamente pela própria definição e pelo teorema do valor médio então vamos agora provar o teorema a ideia geral é usar novamente as somas telescópicas que nós usamos a última vez e você sabe que uma soma telescópica ela é convergente se somente ser os termos os próprios termos são convergentes então nós vamos voltar a mencionar isso mas agora tem alguns fatos que são vamos começar agora com a desigualdade principal a ideia geral é que para todo delta positivo e para todo m natural nós temos que o módulo de continuidade caso tk caso tk são ou seja ou não sei essa coisa são os melhores aproximadores aproximadores de f de ordem k sempre como na última vez por tk nós vamos denotar o polinômio trigonométrico que é melhor aproxima f polinômio trigonométrico de ordem tk que é melhor aproxima a função f e norma uniforme menos ppi então a ideia é a seguinte estimar ω f delta primeiramente pela desigualdade do triângulo nós vamos acrescentar f menos t 2 a enésima então vamos levar as coisas exatamente como ontem nós fizemos delta mais mais ω f t 2 a enésima não t f ω t 2 e enésima delta e a primeira observação é que essa quantidade aqui é menor ou igual que 2 vezes a melhor aproximação da função f por polinômios de ordem 2 vezes c como segue isso isso é óbvio isso é óbvio pela desigualdade do triângulo porque isso é supremum dessa diferença no ponto x e no ponto y então nós aplicamos a desigualdade do triângulo para o ponto x isso vai ser menor ou igual que a melhor aproximação isso não é exatamente a melhor aproximação e no ponto y no ponto y não é exatamente menor ou igual que a melhor aproximação porque a norma dessa diferença é exatamente a melhor aproximação por polinômios trigonométricos de ordem 2 vezes m então o primeiro termo obviamente não excede essa melhor aproximação e o segundo eu vou simplesmente copiar e agora a luta toda vai ser para a gente levar a provar que o lado direito é menor ou igual que essa ação e vamos agora usar alguns fatos que são simples e 2 e mesma de f a e 2 menos m soma a k de 1 até 2 ae mesma e 2 m f e e k e k e e e e e e e e e Eu não fiz nada, porque isso é simplesmente a soma, porque esse não depende de K. Então a soma desse, se é exatamente esse número aqui, de 1 até 2 é a mesma. Só que agora, no lugar de... Aqui é 2 e a mesma. No lugar de toda essa melhor aproximação 2 e a mesma, eu coloquei melhores aproximações por polinômios de grau menores, que vão ser, obviamente, maiores. Essa sequência é decrescente, então no lugar da menor dela eu coloquei todas. Então isso é trivial. Da mesma forma, eu posso escrever uma outra, que é 2 a S menos 1. E a 2 em potência S é menor ou igual a que a soma K de 2 a S menos 1 mais 1 até 2 em potência S de EK. Às vezes não vou escrever EK de E, porque se trata de EK de F. Essa obtida é de forma absolutamente diferente. Então o que nós fizemos, como vocês já estão suspeitando, nós vamos fazer uma soma telescópica, mas considerando só aproximações de ordem que é igual às potências de 2. Então essa é o que? Uma... Aqui inclui soma de todos, de um número até uma certa potência de 2. Aqui estou dizendo o que acontece, que eu estou aproximando aquela de ordem menor por aquela de ordem maior. Eu estou aumentando, colocando todas em um pedaço de uma potência de 2 e depois até a próxima potência de 2. Então essa afirmação aqui é absolutamente, de certa forma, equivalente à primeira. Uma outra... Um outro fato que nós vamos usar é que Tn mais K menos Tn, a norma, obviamente é menor ou igual que duas vezes a melhor aproximação de F por polinômios trigonométricos de ordem N. Isso segue pela desigualdade do triângulo novamente acrescentando o quê? Acrescentando a F aqui, usando o fato de que as melhores aproximações formam uma sequência decrescente. Então esse também é um fato simples. E agora nós vamos estimar essas quantidades aqui, usando esses fatos. Primeiramente, o que nós temos? Então, essa primeira criatura já eu obtive uma estimativa e eu vou usar essa estimativa para o primeiro termo. Então, agora preciso de estimativa para o segundo termo, que é simplesmente a melhor aproximação de Tn em potência 2 vezes C. O que nós temos é que, primeiramente, ômega T a 2 vezes Cm, é menor ou igual que Δ, é menor ou igual que Δ, a norma da primeira derivada de, e para essa eu vou usar algo semelhante como soma telescópica, só que eu vou acrescentar todas as melhores aproximações até 2 a e-mésima, que são de ordem que é potência de 2. Então, eu vou... É melhor escrever assim para não carregar esse Δ para frente. Então, vamos ver o que nós temos. Isso é, primeiramente, igual a T2 a e-mésima menos T0, primeiras derivadas, porque T0... T0 é igual a 0, porque isso é polinômio constante, então a derivada dele é 0. E agora eu vou acrescentar, como diz, todos os... todos os termos aqui com potências... que são... que são potências de 2. Então, isso é menor ou igual a T2' menos T0' mais soma esse de 1 a Tm-1 tudo com primeira derivada. Então, começa de T0, T2 cancela e assim por diante, o último termo corresponde a m-1, vai ser T2m, primeira derivada, então está tudo certo, e nós aplicamos a desigualdade do triângulo. Acrescentamos e subtraímos todas essas criaturas. Então, agora vamos fazer o quê? Vamos usar a desigualdade de Bernstein. A desigualdade de Bernstein diz que a derivada de um polinômio trigonométrico, a norma da derivada, no exige, n vezes a norma do próprio polinômio. Então, vamos usar para todos os termos... esse fato. Esse T2 menos T0 é um polinômio trigonométrico de ordem 2. Então, a derivada dele vai ser menor ou igual a que duas vezes a norma do polinômio, sem as derivadas. Então, vai ser T2 menos T0 mais soma esse de 1 até m-1 e aqui vai ser o quê? Qual é? Se esquecer que isso é derivada de um polinômio trigonométrico, isso aqui é um polinômio trigonométrico de ordem qual? De ordem... de maior ordem. E ordem, então, E2 em potência S mais 1 vezes a própria norma da diferença. E agora, para todos os termos, nós vamos usar essa desigualdade. A primeira vai ser quanto? nós temos... nós temos... aqui diz que se eu tiver um polinômio de melhor aproximação, todos são polinômios de melhor aproximação, que melhor aproximam F e sou de... dessa ordem. Então, isso diz, quando tenho diferença de 2, isso vai ser sempre menor ou igual que duas vezes a melhor aproximação de ordem menor. Então, isso vai ser menor que duas vezes E0. Então, tudo isso vai dar menor que quatro vezes E0. Não vou colocar F sempre, porque sempre vai ser F. O argumento da melhor aproximação. Vamos, agora, com cuidado, escrever todos esses. Esse de 1 até M menos 1. 2 em potência S mais 1 vai permanecer. E aqui vai ser duas vezes. Duas vezes que vai aumentar a potência de 2. A melhor aproximação de F por polinômios trigonométricos de ordem menor. Então, isso vai ser 2 em potência S. que... que... agora... isso é menor ou igual que... o primeiro termo eu vou manter. 4 vezes E0. E agora... E agora... vou ter que... vou ter que tirar 2 a... 2 a potência... 3. E agora... Se resolver por quê. E aqui vai sobrar... Isso é simplesmente igual a... S de 1 até M menos 1. 2 a S menos 1. Vezes a melhor aproximação por polinômios trigonométricos de ordem... E0. E agora... a... mais... Agora isso é menor ou igual que... 4 vezes E0. Mais... a... soma... K de 2. até... 2 em potência M menos 1... A... E elevado a... Desculpe... EK. O que fiz aqui? Eu usei essa coisa aqui. Por quê? Por que eu tirei primeiramente esse? Para que esse termo... fosse igual a esse. Então... Cada um desses pedaços aqui... de 1... M menos 1... é uma soma... das correspondentes potências... de... desses termos... de uma potência de 2... até a próxima potência de 2. Então... cada um desses termos... ele vai ser limitado por... por uma soma que... começa de uma potência de 2... até a próxima potência de 2... e esse procedimento faz o quê? Ele tira essa potência de 2... e sobra só... a correspondente melhor aproximação. Está claro? Então... eu... eu tirei esse... 8 na frente... para que cada um desses termos... fosse igual a... isso. Então... cada um desses termos... corresponde de um pedaço. De 2 até 4... de 4 até 8... de 8 até 16... e assim por diante... então nós temos... todos os termos... até a potência de 2... 2 sem potência... M menos 1. Ah... e agora... vamos ver que... que isso aqui se... ah... 8... ficou... desculpe... isso é menor ou igual... então... se eu aumentar aqui... para 8... isso vai ser... ah... e se colocar eu 1 também... que está faltando... então... isso vai ser menor ou igual... que é... 8 vezes... soma... k de 0... até 2... em potência... m menos 1... e k. Então... olha o que acontece... a derivada... finalmente... eu estou escrevendo besteira... ah... então... ômega f... ômega t... em potência 2m... delta sobre delta... era menor que... a derivada... toda essa luta é para... o que? para o segundo termo... isso é menor ou igual que... a norma da derivada do polinômio... melhor aproxima f... o polinômio trigonométrico de ordem... de 2 vezes m... então... nós... subtivemos esse limite... e agora vou juntar... esse resultado aqui... e esse resultado aqui... colocando no lugar de... delta 1 sobre n... delta igual a... 1 sobre n... nós vamos ter... que... isso... então... ômega f... delta... é menor ou igual que... duas vezes... essa criatura aqui... então... isso vai ser... a... a... 2... em potência... 2... em potência... 2... menos... m... soma... k de... 1... até... a... 2... m... 2... em potência... m... de... e... k t... do primeiro termo... 2... vezes... esse cara aqui... é 2... em potência... menos m... isso... mais... olha... ômega... esse ômega aqui... é menor ou igual que... delta... que delta é 1 sobre n... é 1 sobre n... vezes... a norma da... primeira derivada desse... que deu esse resultado aqui... vezes... 8... a... soma... k de 0... até... 2... em potência... m... menos... 1... e... k... agora... se aumentar... se aumentar aqui... a soma... até 2... a e-mésima... para que ela coincida com essa... vou fazer o quê? isso vai ser menor ou igual que... 2... vezes... 2... em potência... menos m... mais... a... a... 4 sobre... n... e vou colocar a soma completa... a mais comprida... soma... a soma comprida vai pegar... k de 0... até... 2... a e-mésima... k de 0... até... 2... a e-mésima... e-k... e agora... como vou... como vou escolher... eu vou escolher... n... ah... vou escolher... m... m... de tal forma que... n... é... nós vamos ter o quê? 2 a e-mésima... e aqui... menor que... 2 a e-mésima... que ele vai ser... m vai ser... por maior que seja... eu posso encontrar m... que... de tal forma que... n está no intervalo entre duas potências de m... o que vai acontecer aqui? a... 2 em potência... menos... m... ah... vamos ver... 2 em potência... menos... m... tenho que usar essa desigualdade aqui... a... 2 em potência... menos... m... daqui... vai ser menor que... 2 sobre m... do lado direito... então... aqui... vou colocar... menor ou igual que... 2 vezes... 2 sobre n... mais... 4 sobre n... e aqui... a... a soma é... até 2 a e-mésima... posso estender ela até n... então... isso vai ser soma... k de zero... a t... n... e-k... então... nós provamos... teorema... olha... isso é menor ou igual que... essa constante é quanto? 6... 12... 12 vezes... 12 sobre n... soma das... melhores aproximações... então... esse é o... teorema de... Bernstein... como... ele é conhecido... na aula passada... nós consideramos... o que... o caso... fracional... quando a função é... contínua... e de Lipschitz alfa... onde alfa está entre 0 e 1... agora... nós não exigimos... suavidade parcial... quer dizer... nós não queremos nada... nós estimamos... de fato... o módulo de continuidade... através das... melhores aproximações... e isso é uma... um teorema mais... explícito ainda... que mostra que... se as melhores aproximações... são... limitadas... cada um... cada uma das melhores aproximações... é pequena... então... o módulo de continuidade... vai ser pequeno... e... quando o módulo de continuidade... tem uma certa ordem... o que nós podemos concluir? se o módulo de continuidade... tem uma certa ordem... com respeito a segunda... o segundo argumento... quando esse... o módulo de continuidade... converge para zero... isso obviamente... é equivalente ao fato... que a função é... uniformemente... é contínua... mas... se... o módulo de continuidade... tem... tem uma... um certo comportamento... com respeito a delta... quer dizer... nesse caso... com respeito a... um sobre n... isso... obrigatoriamente... nós temos o quê? que a função tem que... pertencer a uma... certa classe de suavidade... por exemplo... se... ômega f... vamos pensar... num exemplo... aqui... tem mais um... teorema... que eu vou esboçar... a ideia... já essa ideia... aqui... sempre... os teoremas inversos... fazem... sequências... fazem séries telescópicas... então... a ideia geral... é essa... nós fizemos uma vez... vamos fazer mais uma vez... mas... vamos pensar nessa afirmação... olha... se... a função é suave... o que nós sabemos... sobre os... as melhores aproximações... se a função é suave... nós temos que... a melhor aproximação é... o quê? se a função é de c1... aqui... ômega f1 sobre n... a melhor aproximação... olha... e... e... k... é menor ou igual... que... constante... a... ômega f1 sobre k... e se a função é... suave... isso é menor ou igual... que... f' de linha... da norma... outra constante... nem precisa ser outra... a... c1 sobre k... então... como seria essa soma aqui? n... isso vai ser... log... log de n... por quê? isso é... são exatamente... os números... harmônicos... são somas parciais do... logaritmo... então... isso nós podemos limitar por... logaritmo de n... sobre... n... então... se a função é suave... nós podemos afirmar... que... a melhor aproximação... é de ordem 1 sobre n... mas... obrigatoriamente... o módulo de continuidade vai ser... o módulo... o módulo de continuidade dela... por aqui... vai convergir para zero... quando... n... é zero... isso... mostra que... se nós tivermos... algumas... que... as... as melhores aproximações... formam uma sequência... que... decresce muito... rapidamente... por exemplo... se essa série é convergente... aqui... nós vamos ter o quê? nós vamos ter uma ordem de... a... ordem do módulo de continuidade... com o argumento 1 sobre n... que vai ser... do tipo 1 sobre n... isso... implicaria em quê? se o módulo de continuidade... 1 sobre n... é menor ou igual... que constante... 1 sobre n... isso... implicaria imediatamente... que a função é suave... que é c1... se essa série... se essa série aqui... é convergente... o módulo de continuidade... não vai exceder... nós vamos ter que... o ômega... exatamente... o ômega f de delta... sobre delta... vai ser... vai ser... limitado... e se é limitado... a função... vai ser... suave... então... exatamente... essa é a natureza... dos teoremas... dos teoremas... de... inversos... se nós tivermos... uma convergência... dos... das melhores aproximações... uma convergência rápida... isso... necessariamente... diz... que o módulo de continuidade... é pequeno... e se o módulo de continuidade... é pequeno... e dependendo da ordem... do módulo de continuidade... nós podemos concluir... que a função... pertence... a uma classe de... suavidade... então... esse... essa é... a... a natureza... dos teoremas... inversos... eu vou formular... mais... um teorema... que é... um ou dois... teoremas... duas afirmações... e vou só dizer... como são as provas... vocês podem... olhar as provas... porque as ideias... em geral... são... muito... semelhantes... a... teorema 3... seja... f... f... uma função... contínua... e... duas vezes... pi... periódica... tal que... para... como seria melhor... algum... ou um número natural... para algum... número natural... a... número natural... soma... k... de 1... até... infinito... 1 sobre... k... em potência... r... menos 1... e... k... de f... seja... menor... que... infinito... então... essa é... eu... supondo... que a função... satisfaz isso... então... f... pertence a... cr... menos... pi... e... além disso... a... a melhor aproximação... da... derivada de ordem r... é... menor ou igual... que é constante... que depende de r... a... n... em potência... r... e... n... de f... mais... soma... k... vai de... n... mais 1... até... infinito... k... em potência... r... menos 1... e... e... de f... a... 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 sim... 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 qual... é... isso... eu... estou supondo que isso vale... um... sei... mas... que... as suggestionências é o momento... que nós possamos... precisa se... que ela não faz parte dos seguidores... que nós... nós... vamos para o próximo孩子... ... seu Nikola, o próximo momento... ,, questo Budaということで... nasceu os propostos... Amém. Obviamente aqui tem que ser, tem que ser aqui no numerador, porque vamos pensar em um erro, em algum erro, por exemplo, para erro igual a, para erro igual a zero, vamos ver onde está o erro. Para erro igual a zero, isso vai ser soma EK sobre K. Se for 1, vamos ver, se for 1, aqui essa soma, essa série vai ser convergente. Ah, então o módulo de continuidade vai ser esse. Vamos pensar um pouco. Não, aqui tem que ser, aqui tem que ser em numerador, desculpe. Acho que, vamos pensar, aqui, aqui se eu multiplicar por K em certa potência, eu vou forçar que a convergência seja mais rápida. Então eu vou impor suavidade, aqui eu não posso nem concluir suavidade. Estão entendendo? Aqui, eu estou relaxando muito. Por exemplo, se eu colocar, por exemplo, R igual a 2, isso aqui vai ser EK sobre K. Então eu posso deixar eles, então aqui está o erro. O erro está na primeira afirmação. Desculpa. Então, se surgiu essa, essa, assim está certo, por quê? Para R igual a 1, por exemplo, nós vamos ter essa convergência. Aliás, para R igual a 1, se fosse no numerador ou no denominador, não importa. Mas, quando está no numerador, ele vai fazer, ele vai fazer que essa série converja, porque esses fatores são grandes, então isso vai fazer que as melhores aproximações, elas diminuem muito mais rapidamente e isso vai impor maior suavidade. Não pode ser no denominador, obviamente. Obrigado. Isso é só, entenderam? Por que seria assim? Porque se eu colocasse no denominador, isso poderia deixar as melhores aproximações muito soltos, se eu não vou poder afirmar a suavidade. Então, vamos fazer a prova, se surgiu essa dúvida, apesar que a prova é uma, assim, de certa forma, repetição de que nós fizemos, só que com mais técnica ainda. Mas, os teoremas inversos é isso, não podemos escapar das contas. Então, vamos. Obrigado. Obrigado. Prova. Prova. Vamos ver, primeiramente. uma afirmação. que é N2 em potência S menos 1, tudo em potência R, A, E, N2 em potência S menos 1, A, E, N2 em potência S menos 1, R menos 1, A, E, N2 em potência S, A, N2 em potência S menos 1, A, E, N2 em potência S, A, E, N2 em potência S, A, N2 em potência S. E aqui tem K, em potência R-1, E, KF. Então, essa criatura aqui, agora nós, esse monstro aqui, é a mesma ideia de antes, só que nós dividimos por N vezes as potências de S. Então, dividimos todo o intervalo em pedaços, assim como N, 2N, 4N, 2N vezes 2S-1, e depois N, 2, 6. Então, aqui, a melhor aproximação aqui, desse termo aqui, é estimada por soma dessas aproximações. Exatamente como antes, só que nós não pegamos agora potências de 2, mas potências de 2 multiplicadas por N. Então, vamos considerar agora a série telescópica F-TN, que soma esse de zero até infinito, menos TN vezes 2 em potência S mais 1, menos TN vezes 2 em potência S. Então, agora vou considerar o que? Os polinômios de melhor aproximação, que exatamente coincidei com essas potências aqui. e melhor ainda, vou considerar a soma das, a soma, a mesma soma com derivada de ordem R, S de zero TN vezes 2 em potência S mais 1, menos TN vezes 2 em potência S, a derivada de ordem R. E eu vou estimar a soma S de zero até o infinito, a norma dessas diferenças. N2 é S mais 1, menos TN2 em potência S. Isso são os termos de uma soma telescópica, e eu vou provar como é ser limitado e porque essa soma telescópica vai corresponder à derivada de ordem R da função, menos a derivada de ordem R do polinômio. Então, vamos concluir o que? O que acontece com a função? E também nós vamos estimar vamos estimar essa a norma, essa norma. Então, primeiramente pela desigualdade que nós tínhamos, isso, agora tenho que usar a desigualdade de Bermstein. Esse cara aqui é um polinômio desse ordem e eu vou derivar R vezes, então ele vai, essa criatura, se eu aplicar repetitivamente a desigualdade de Bermstein, isso vai ser o que? Esse, esse número aqui elevado em potência R. Então, é N vezes 2 S mais 1 tudo em potência R Soma Não, vou tirar o primeiro cara primeiramente. Vou tirar o primeiro cara. Quando aqui os primeiros são para esse igual a zero, N e duas vezes N. Então, no primeiro caso vai aparecer 2N, um polinômetro trigonométrico de 2N e vou derivar R vezes, então aplicando R vezes a desigualdade de Bermstein vai ser 2N em potência R. T2N menos T2N menos TN. Os polinômios que aparecem aqui são exatamente desses graus. Então, vou pegar primeiro o termo da soma telescópica que é a diferença desses dois e aplico a desigualdade de Bermstein. Agora, daqui para frente vou escrever para cada um o que aconteça. mais soma S de 1 até infinito. O que vai ser aqui? Sempre vai ser o grau que é maior elevado em potência R a N vezes 2 em potência S mais 1 tudo em potência R vezes TN 2S mais 1 menos TN 2S Isso é menor ou igual que 2N em potência R Isso aqui a diferença de quaisquer polinômios de melhor aproximação nunca excede o que? 2 vezes a melhor aproximação pelo polinômio de menor grau isso pelo que nós escrevemos antes isso é 2 vezes N E o resto aqui vai ser Vamos ver Vamos ver vamos escrever o que acontece aqui Temos que tirar uma potência aqui mas depois vamos ver o que é aqui vai ser a 2 N vezes 2 em potência S mais 1 tudo R vezes 2 vezes N 2 em potência S esse de 1 até infinito para o primeiro termo vou ter 2 ao quadrado então aqui vai ser vou tirar 2 e a primeira potência de 2 que vai ser para esse igual a 1 isso é 2 R mais 1 então isso é menor ou igual que isso vou copiar aqui 2 vezes 2 vezes R e N mais aqui diz 2 em potência 2 vezes R mais 1 porque aqui é 2 em potência 2 vezes R quando S igual a 1 as próximas vão crescer e esse 2 está saindo na frente também aqui é 1 vezes aqui sobra S de 1 aqui não vou pegar só as potências N vezes 2 S menos 1 R e N 2 a S agora vamos ver o que acontece acontece a mesma coisa como aqui nós vamos fazer a mesma a mesma olha esse cara aqui apareceu aqui então de uma potência de 2 para a próxima potência de 2 só não desculpe só uma criatura desses com esse fator eu posso desmanchar como eu fiz antes escrevendo escrevendo essa soma aqui só como soma das das melhores aproximações exatamente como nós fizemos aqui nós temos só a melhor aproximação aqui com certos fatores com esse fator então esse fator aqui é menor igual que essas somas aqui mas o que acontece aqui eu vou pegar o índice está aqui aparece esse cara aqui com um certo fator e aquela desigualdade exatamente como antes diz que eu posso desmanchar esse termo aqui e uma soma de termos que vai se espalhar aqui mas não vai ter o fator esse fator aqui isso que nós fizemos antes só que agora a conta é mais mais desagradável antes nós fizemos a mesma coisa nós substituímos um termo aqui por todos os termos aqui eliminando o que eliminando os fatores que aparecem então isso aqui essa soma a segunda soma vai ser isso posso escrever com uma constante CR N em potência R E N de F mais aqui vai começar de onde o primeiro termo vai ser esse igual a 1 vai ser de 2N mas de 2N eu vou substituir por todos que são anteriores está claro essa desigualdade disso aqui o que essa desigualdade aqui me diz essa desigualdade me diz você pode substituir esses essas criaturas aqui com os correspondentes fatores como aparecem lá por uma soma antes não aparecia nada agora tem que aparecer esse termo mas a soma é espalhada onde se eu tiver aqui esse termo N em potência 2 vezes S aqui eu posso substituir por essa soma aqui aumentando então para o primeiro termo aqui vamos ver o que vai acontecer o primeiro vai ser esse igual a 1 e 2 vezes N fazendo esse procedimento e 2 vezes N com o correspondente identifator aqui vai ser uma soma começando de onde de N menos 1 até 2 vezes N o próximo vai desmanchar esse termo e muitos substituindo esses fatores por esse fator aqui e o próximo vai ser de 2 N mais 1 até 4 N o próximo vai então sempre o termo com potência e com fator vai ser uma soma ao longo de todos de uma potência de 2 até a próxima com esses fatores então isso vai dar soma K de N K de N mais 1 até infinito K em potência R menos 1 E K de N esse fator aqui ele entra na constante está claro fizemos a mesma coisa como antes antes as potências de 2 isso aqui não tinha fator nenhum agora está aparecendo esse fator e agora está claro que vocês estavam certos que não estava como precisam não estava no denominador esse esse ser aqui é convergente quando essa criatura aqui é convergente isso aqui vai ser um número então a melhor aproximação vai ser de que ordem olha portanto olha a série telescópica que corresponde a diferença de a derivada de ordem TR menos TN vai ser qual vai ser uma coisa que converge mais uma potência a melhor aproximação da função vezes uma potência N a N AR então então a melhor aproximação também vai ser porque isso é a série telescópica que corresponde a derivada de ordem R menos derivada do polinômio de melhor aproximação derivada desse polinômio que vai ser sempre a melhor aproximação sempre vai ser menor igual que essa norma e essa série telescópica corresponde a representação da derivada de ordem R dessa criatura aqui portanto a melhor aproximação também vai ser menor igual que essa só está claro agora esse esse fator aqui isso que estava errado realmente olha quando por exemplo R igual a 2 isso nós vamos ter multiplicadores vai ser soma por exemplo para K igual a 2 isso vai ser soma K e K isso vai forçar a sequência dos melhores aproximadores o que se essa série é convergente isso vai forçar os termos convergirem mais rapidamente quanto mais rapidamente eles convergem maior a suavidade portanto nós vamos ter a suavidade CR e a lei disso a melhor aproximação da derivada de ordem R vai ser limitada por isso e finalmente que se F olha se vocês quiserem façam de novo essa conta essa conta aqui e vocês vão sentir melhor a teorema 4 teorema de uma outra versão do teorema de Bernstein se F pertence a CR menos PP então então ômega F derivada de ordem R 1 sobre N é menor ou igual a CR 1 sobre N K de zero ATN A K em potência R E K de F mais soma K de N mais 1 AT infinito K em potência R menos 1 E K de E esse resultado aqui é consequência imediata desses dois o teorema 2 e o teorema 3 segue imediatamente se a função é suave então a melhor aproximação olha observe que aqui nós temos um teorema que de certa forma é consequência dos teoremas 2 e 3 mas ele serve como um teorema inverso desse por quê porque nós sabemos que a melhor aproximação a melhor aproximação a essa criatura aqui é sempre menor igual que essa mas esse teorema aqui afirma de uma certa forma teorema inverso sobre funções sobre a melhor aproximação das correspondentes derivadas se a função é suave olha se a função é suficientemente suave o módulo de continuidade é limitado por melhores aproximações de certa forma esse é análogo desse teorema quando nós temos suavidade e ele é teorema de certa forma de certa forma ele é associado com esse aqui porque nós temos o que? aqui nós temos limite sobre a melhor aproximação aqui nós dissemos que esse limite é mais ou menos semelhante para o módulo de continuidade mas a prova desse teorema é só combinar essas duas afirmações acho que é isso que eu vou dizer sobre os teoremas inversos nós podemos trabalhar nós podemos fazer vários exemplos eu recomendo que vocês façam alguns exemplos pensando aqui em certas potências o que essa exigência aqui significa olha por exemplo se eu tiver vamos pensar em r igual a 2 isso significa que soma k de exemplo desse teorema aqui se r igual a 2 isso significa que se k de 1 até infinito k e k é uma série convergente então isso implicaria imediatamente que a função é 2 vezes 5 que essa função é de c2 e a lei diz que nós vamos saber qual é a melhor aproximação dessa função concluindo que a função é de c2 se nós tivermos isso nós vamos saber também qual é o módulo de continuidade dessa função o limite do módulo de continuidade em termos das melhores aproximações o que significa isso aqui por exemplo se as melhores se as melhores aproximações antes nós observamos o que que quando de certa forma a suavidade a função é de c1 isso é muito parecido com o que com o módulo de continuidade de ordem 1 sobre n ser também de ordem 1 sobre n se aqui os módulos de continuidade fossem de ordem 1 sobre k nós não teríamos nós não teríamos convergência nós não teríamos convergência também se essa sequência fosse 1 sobre k quadrado então em geral a função vai ser de c2 se esses convergem com as melhores aproximações convergem relativamente mais rapidamente do que 1 sobre k quadrado mais rapidamente do que 1 sobre k quadrado porque se isso fosse 1 sobre 1 sobre k quadrado daria o que a série harmônica convergência com potência mais rápida que 1 sobre k quadrado implicaria em c2 convergência se eu colocar aqui r igual a 3 aqui vai ser k igual a 2 ck então é isso que a gente pode concluir se nós tivermos uma função cujas melhores aproximações convergem mais rapidamente do que 1 sobre k mais rapidamente do que 1 sobre k a certa potência que essa potência é um número inteiro então a função vai ter essa suavidade mas tem que ser mais rápido não basta ser aquela ordem de convergência então esse teorema inverso o módulo de continuidade e a rapidez da convergência do módulo de continuidade para zero quando delta vai para zero é equivalente a suavidade de uma certa ordem só convergência do módulo de continuidade para zero é continuidade quando ômega f de 1 sobre delta é o maiúsculo de 1 sobre delta é limitado por constante 1 sobre delta e suavidade 1 sobre delta quadrado é duas vezes suave então nós também esse teorema nos diz que nós temos uma caracterização da classe das funções da suavidade em termos das melhores aproximações isso tudo diz que se nós soubermos como se comporta o módulo de continuidade ou se nós soubermos como se comporta a comporta a sequência das melhores aproximações nós sabemos a classe das funções por isso o teorema de Jackson e de Bernstein são equivalentes está claro convergência desses se esse e em uma palavra se esse K é 1 sobre K a certa potência M mais Y o que nós podemos afirmar? isso exatamente o módulo de continuidade se ele ômega 1 sobre N é desse tipo nós sabemos a suavidade da função se ela é suave ela tem módulo de continuidade com esse comportamento e vice-versa as melhores aproximações fornecem a mesma informação então isso está por trás em geral da teoria da aproximação dos teoremas diretos e inversos os teoremas diretos dizem que as melhores aproximações nunca excedem constante vezes o módulo de continuidade teoremas inversos são dessa forma eles não soltou direitos como os por isso são teoremas inversos mas eles fornecem a mesma informação por trás sobre as funções sobre a suavidade das funções e acho que com isso vamos terminar com o tema de teoremas diretos e inversos essa parte é bastante técnica eu recomendo fortemente que vocês olham eu segui nessa parte a exposição de Chadrian que é de Cambridge então vocês vão ver só que ele escreve muito por cima as coisas também ele escreve mais ou menos desse jeito por favor tentam refazer essas contas infelizmente os teoremas inversos não tem uma coisa que é importante que é dizer e a ideia geral é para provar teoremas inversos é usar desigualdades polinomiais que mostram qual a energia dos polinômios e seres telescópicos o resto são contas que a gente tem que tomar cuidado típica que a gente tem que ter típica típica que a gente tem que ter típica de típica Obrigado.